Senhoras e senhores, queiram tomar seus lugares. 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 Ouviremos o hino nacional executado pela banda dos Fuzileiros Navais. Senhoras e senhores, queiram tomar seus lugares. 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 O embaixador José Anislaudo Alçouzané, diretor-geral do Instituto Rio Branco, saudará brevemente os presentes e fará a apresentação dos formandos agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco, da turma Marielle Franco. Senhor presidente da República, senhor ministro das relações exteriores, senhor secretário-geral, senhora Paraninfa, da turma Marielle Franco, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma turma do Instituto Rio Branco se forma e uma nova safra de jovens diplomatas abraça a carreira diplomática. É assim um dia de celebração nesta casa. senhor presidente, com autorização de vossa excelência, apresentarei agora os formandos da turma Marielle Franco, que foram agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros classificados no concurso de admissão à carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2016, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Daniel Tavares Vidal. Aplausos. 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 é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de Vermeim, o secretário Daniel Tavares Vidal. Pelo segundo lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, a secretária Marina Soares Carrilho. A seguir, o embaixador José Stanislau do Amaral Souza Neto, diretor-geral do Instituto Rio Branco, fará a apresentação dos formandos da turma Marielle Franco, com base na ordem de antiguidade na carreira de diplomata. Solicita-se que a sequência de chamadas se realize sem interrupções por aplausos. Apresento, a seguir, a relação completa dos formandos da turma Marielle Franco. Secretário Daniel Tavares Vidal. Secretária Júlia Salles Amaral. Secretária Sara de Andrade Ribeiro Venites. Secretária Débora Antônia Lobato Cândido. Secretária Mariana Bruk Goulart. Secretário Lucas Andrade Aguiar. Secretário Hamad Mota Calaf. Secretário Diego Fernandes Alfieri. Secretário Felipe Pinheiro Melo. Secretária Marina Carrilho Soares. Secretário João Marcelo Conte Coneté. Secretário André Nassim de Saboia. Secretário Matheus Pires Huller. Secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto. Secretário Douglas Nascimento Santana. Secretário Lucas de Brito Lima. Secretário Santiago Pinto. Secretário Tiago Noronha Ribeiro Ciscar. Secretário Emanuel Sebag de Magalhães. Secretário Jônatas José Silva da Silveira. Secretário Igor Goulart Teixeira. Secretário Rafael Espirandelli Galera. Secretária Clarissa Alves Machado. Secretária Elayne Cristina Pereira Gomes. Secretário Diogo Alves Reis. Secretário Rodrigo Polciano Guedes Bastos dos Santos. Secretária Rafaela Seixas Fontes. Secretária Nara Cardoso Barato. Secretário Rodrigo Bertolio Cardoso. E secretário Pedro Muniz Pinto Sloboda. Menciono, finalmente, os diplomatas estrangeiros que participaram das atividades acadêmicas com a turma Marielle Franco do Instituto Rio Branco. Marisa Correia da Silva Crato K de Guiné-Bissau. Miriam Matogo Nieto da Guiné-Equatorial. Rim Canan da Palestina. Luciano Javier Liendo. E Juan Manuel Galindo Roudan da Argentina. E Nelson Manuel Quaresma de Nazaré de São Tomé e Príncipe. Fará uso da palavra o secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto, orador da turma Marielle Franco. Excelentíssimo senhor presidente da república, Michel Temer. Senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, Aluísio Nunes. Senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Senhor diretor-geral do Instituto Rio Branco, embaixador José Stanislau do Amaral. Senhora embaixadora Tereza Maria Quintela, nossa paraninfa. Demais autoridades, pais e mães, caros colegas, senhoras e senhores. É sempre o tempo certo de fazer o que é certo. Essas foram palavras de Martin Luther King, preso em Birmingham, Alabama, após liderar protestos contra a discriminação racial. A turma Marielle Franco, e Marielle também lutou contra variadas formas de segregação, decidiu prestar esta homenagem porque entendeu que era certo. E havia de ser também o tempo certo. Nós tivemos de fazer a escolha, é verdade, quando quase nada se sabia sobre o caso, e muito resta ainda, infelizmente, por esclarecer. Mas nós tínhamos de escolher, naquele momento, prestar a homenagem ou jamais fazê-lo. E com a convicção de que o tempo, por si, não curará nossos males, nem nos conduzirá inevitavelmente à justiça, decidimos não nos omitir. Decidimos homenagear Marielle Franco para que o decurso do tempo não esmoreça em nós a indignação que sua morte nos causou, para que, ao contrário, sejamos testemunhos vivos, instrumentos da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Na mesma ocasião, Martin Luther King nos lembrava que uma injustiça, em qualquer lugar, é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Não é por outro motivo que hoje se reúnem, com a mesma indignação, senhor presidente, todas as forças políticas amantes da democracia, pois todas elas manifestaram consternação e solidariedade. Aqui nos reunimos, portanto, para expressar nosso repúdio a todas as formas de violência e para reforçar nossa crença nas instituições democráticas. Senhoras e senhores, nós somos a turma Marielle Franco, não apenas porque trabalhamos para o povo e desejamos servi-lo. Nós somos o povo. Somos de todas as regiões, de todas as cores, de todas as classes, de todos os sotaques do país. Não desejamos ser apenas burocratas a discutir temas distantes e improváveis. Como nos disse o embaixador Marcondes de Carvalho, no último encontro com a turma, arregaçaremos, sim, as mangas com muito orgulho. Escreveremos quantos telegramas forem necessários, sentaremos horas a fio por nosso trabalho. Mas desejamos também sair a campo. Acolheremos refugiados, reuniremos famílias brasileiras no exterior, aliviaremos seu sofrimento, lembrou-nos o senhor secretário-geral, em encontro também com a turma. Seremos, enfim, a voz do Brasil no mundo, voz essa que será sempre, assim desejamos, de conciliação, de temperança, de justiça. E escolhemos homenagear Marielle Franco, ainda, porque não nos podemos omitir quando a desinformação prospera. Assistimos todos ao surgimento de uma série de boatos, tão variados quanto inacreditáveis, que visavam a confundir e a desfazer reputações. Em outra dimensão, somos também responsáveis, enquanto diplomatas, por manter a sociedade brasileira informada sobre o nosso trabalho. Se um jovem não sabe bem o que faz um diplomata, ou se o empresário brasileiro não compreende por que o Brasil move um contencioso de comércio, a responsabilidade é nossa. Saudamos, portanto, o senhor ministro, os avanços do Ministério nessa direção e desejamos ser sempre mais transparentes, mais próximos, mais sensíveis à participação de uma sociedade que, com razão, exige cada vez mais do serviço público. Não haverá, senhor ministro, assim entendemos, outra maneira de preservar a contribuição que o Itamaraty historicamente prestou ao desenvolvimento e à prosperidade do país. Senhora embaixadora Tereza Maria Quintela, nossa Paraninfa, a senhora mencionou, em palestra na série Percursos Diplomáticos, que era muito sensível a qualquer sinal de que tivesse agido bem. Senhora embaixadora, conhecer sua trajetória terá feito muito bem a todos nós. A senhora foi uma desbravadora, abriu portas na carreira para outras mulheres, superou momentos de isolamento profissional, venceu o preconceito da imprensa e, por tudo isso, elevou o nome das mulheres no Itamaraty e a posição do Brasil no mundo. Desejamos todos, como conversávamos ontem, mulheres e homens da turma Marielle Franco ser continuadores do seu trabalho. Embaixador Stanislau, o senhor nos ensinou que a liderança também se exerce sabendo ouvir. Agradecemos pela sensibilidade a nossos anseios e, dirigindo-nos ao senhor, agradecemos também pelo grandioso investimento que a sociedade brasileira realiza em nós por meio do Instituto. O Rio Branco não só nos fez pensar o Brasil, colocou-nos de pé para vê-lo de perto por meio das tradicionais viagens do curso de formação. Desejaremos, ao longo de nossas carreiras, retribuir ao país o que nos foi proporcionado por meio do Instituto Rio Branco. Professora Sarah Walker, professora homenageada, esperamos que essa contribuição nossa esteja à altura daquela que a senhora prestou ao país e ao ministério ao longo de uma vida inteira de dedicação ao ensino. Ao longo de mais de 50 anos no Brasil e de mais de 40 no Instituto Rio Branco, a senhora preparou gerações de diplomatas e contribuiu, portanto, para a solidez de sua formação. Agradecemos também a senhora Francisca Guedes, dona Francisca, funcionária homenageada, que nos proporcionava sempre também uma palavra de conforto e de acolhimento. agradecemos aos colegas estrangeiros que em muito contribuíram também para a nossa formação e para a convivência no Instituto Rio Branco. Pais e mães, vocês sonharam os nossos sonhos. A todos vocês, nosso mais emocionado agradecimento. somos gratos também, evidentemente, a todos aqueles que, por outros laços, cuidaram também com muito amor de nós e aqui estão também presentes, assim como aos cônjuges, companheiras e companheiros que, não raro, abraçaram nossas carreiras muito antes da aprovação. a vocês, pais e mães que muito esperaram, muito confiaram e muito renunciaram. A vocês que sonharam por vezes com o coração apertado nos ver partir, correr o mundo. A vocês que nos receberão sempre com alegria. A vocês que de nós uma vez mais se afastarão sempre com saudade. muito obrigado. Esperamos que o orgulho supere a saudade da convicção de que estaremos espalhados pelo mundo como instrumentos de concórdia e de paz entre as pessoas, entre as nações. Senhor presidente, senhoras e senhores, uma flor nasceu na rua, disse-nos Drummond, furou o asfalto. Algumas das mulheres hoje homenageadas foram nos exemplos pelo vigor de suas lutas, outras pela firmeza de seus propósitos. A turma Marielle Franco reverencia com a mesma admiração as bravuras grandiosas e as cotidianas e nelas se inspira para decididamente servir. Muito obrigado. Aplausos Faraúso da palavra. a embaixadora Tereza Maria Machado Quintela para a ninfa da turma Marielle Franco. Excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República, excelentíssimo senhor Aluísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores, excelentíssimos senhores ministros de Estado presentes a este ato, excelentíssimos senhores chefes de missão diplomática acreditados junto ao governo brasileiro, excelentíssimo senhor embaixador Marcos Galvão, secretário-geral das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor embaixador José Estarajal do Amaral, diretor-geral do Instituto Rio Branco, senhora Marinete da Silva e senhora Antônio Francisco da Silva Dentro, pais da vereadora Mariette Franco, patrona desta turma, senhoras e senhores, meus queridos formandos, é com muita emoção que regresso hoje a esta casa, no dia do diplomata, para ir em encontro com meus novos amigos, os formandos da turma Marielle Franco, feliz ocasião, que me permite também rever antigos amigos e colegas. Aposentada há quase 10 anos, não sonhava com o convite que me fizeram os novos diplomatas que ora iniciam suas carreiras profissionais, um convite que me deixou feliz e orgulhosa. Muito desagradeço, queridos formandos, a generosidade vincular-me às suas carreiras iniciantes. Seu convite, revigorante e resverdecedor, ao mesmo tempo, me fez lembrar as emoções da minha própria formatura no Palácio do Itabaraty no Rio de Janeiro, em 1960, e da formatura neste mesmo auditório do Palácio do Itabaraty em Brasília, em 1993, da turma Ulisses Guimarães, da qual tive também o privilégio de ser paranímpico. Orgulho-me particularmente de que vocês se tenham lembrado de mim e a associação com o nome de sua patrona, a vereadora Marielle Franco, jovem liderança parlamentar, ceifada violentamente na força da boa cidade. Como mãe que também sofreu alguma perda de um filho na força da mocidade mais jovem do que Marielle, que era para mim uma grande esperança, presto aos pais da vereadora aqui presentes toda a minha solidariedade. Queridos formanos, louvo-nos a iniciativa de prestarem homenagem às mulheres que, desafiando discriminações e preconceitos, têm emprestado seu talento, sua coragem e sua força de trabalho à vida pública e à diplomacia do nosso país. Vejo na formatura de hoje significado e importância muito especiais, porque, como mencionou o orador que me precedeu, a escolha do nome da vereadora Marielle Franco e do meu próprio só terá sido possível por haver contado democraticamente com o apoio dos formandos do sexo masculino, uma vez que eles constituem ampla maioria da turma, 70%. A cooperação de homens sem preconceitos, como o João formando de hoje demonstraram ser, permite agilizar a multiplicar as ações promotoras de mudanças, bem como avançar na eliminação das discriminações e do machismo. Proposital, coincidentemente, são também dirigidas a mulheres as outras duas homenagens que a turma presta hoje. a professora Sarah Walker, amiga querida, cujo excelente e duradouro trabalho pude admirar quando dirigiu o Instituto Rio Branco e a Francisca Guedes de Souza, funcionária do Instituto Rio Branco. A elas, minhas felicitações. Queridos formandos, sua homenagem às mulheres diplomatas de quem acredito estar em representação hoje aqui coincide com o centenário do ingresso no Itabaraty da primeira diplomata, a Ana Maria José de Castro Rebelo Mendes, que foi também a primeira funcionária pública do Brasil. Esse aniversário convida a uma rápida reflexão sobre a condição das mulheres do Itabaraty. Fui aprovada no concurso de 1958, portanto, há exatos 60 anos. Fui a primeira aluna do Instituto a alcançar o topo da carreira em 1987, por quase cinco anos, primeiro em si, sendo a única. Sentia-me como um troféu que o Itabaraty exibia quando precisava defender-se das acusações de machismo. Com o passar dos anos, a situação da mulher foi evoluindo nesta nossa casa, acompanhando as transformações da sociedade brasileira. Só no início, na abertura às mulheres como serviço público, ele realmente foi pioneiro. Persiste, porém, uma grande diferença numérica nos nossos dias. Nos 15 anos transcorridos, entre 2002 e 2017, o período para o qual dispõe de estatísticas fidedignas, a participação das mulheres no conjunto do pessoal diplomático brasileiro avançou apenas de 18% para 24,7%. Passou a haver, alguns anos atrás, melhora significativa na distribuição das mulheres pelos vários escalões da carreira. A chefia desta casa, tomando consciência da relativa marginalidade e invisibilidade a que as diplomatas estavam relegadas, passou a dirigir um olhar mais atento às candidaturas femininas por ocasião das promoções, sobretudo aos níveis mais altos da carreira, sem, por isso, abandonar o princípio basilar do mérito. Como resultado dessa nova sensibilidade, no mesmo período de 15 anos a que ele referia, de 2002 e 2017, o número de mulheres no escalão mais alto da carreira, o de ministros de primeira classe, avançou rapidamente de apenas 8 para 33. O que mais preocupa atualmente é a subrepresentação das mulheres na estrutura de comando do Itamaraty, seja na Secretaria de Estado, seja na chefia dos postos mais importantes. Só espero que isso seja conjuntural e não um sinal de retrocesso. Ao contrário do que acontece em tantos outros países, inclusive na nossa própria região, nunca tivemos o ministro de Estado das Relações Exteriores, nunca tivemos, tampouco, uma secretária-geral. E das nove subsecretarias-gerais, apenas uma é atualmente dirigida por uma mulher. É pouco, muito pouco. Para avaliar a presença das diplomatas na chefia dos postos mais relevantes para a política externa do Brasil, tive antes de buscar identificar quais seriam esses postos. Para isso, pedia 10 diplomatas brasileiros, de embaixadores aposentados, aformandos, que fizessem uma escolha de 10 postos que a seu juízo atendiam aquele requisito, não importava a ordem. Da soma dessas listas, resultou uma relação de 20 postos apontados como mais relevantes. Classifiquei-os, então, pela ordem do número de votos recebidos e constatei que, dos 12 dos países mais votados, seis já foram chefiados por embaixadores. Não faz tempo assim, eu mesma fui chefe de um deles. Mas qual a situação hoje? Entre os 12 postos mais votados, que seriam os mais relevantes, tive o desapontamento de constatar que nenhum deles é chefiado hoje por uma diplomata. Esse levantamento da presença feminina nas chefias dos Tabaraty mostra que as diplomatas permanecem afastadas das funções de maior importância política, o que me leva à obra mais recente da historiadora inglesa Mary Beard, intitulada Mulheres em Poder, o Manifesto. Fazendo uso da sua erudição clássica, ela discorre sobre as conhecidas dificuldades que enfrentam as mulheres para alcançar o poder e procura demonstrar que, ao longo da história, mesmo quando sua presença é tolerada, sua voz é ignorada ou calada. O exemplo mais antigo que dá Mary Beard é a passagem da Odisseia em que o jovem telêbaco ordena a sua mãe Penélope. Mãe, volte para seus aposentos e retome seu próprio trabalho, o tiar e a roca. Discurso são coisas de homens, de todos os homens. E diz Mary Beard, e lá se vai Penélope, de volta ao andar de Sila. Senhores, queridos formandos, recentemente, uma voz feminina forte, corajosa e vibrante que se levantava entre nós contra as discriminações, a violência e as injustiças, foi brutalmente calada com quatro tiros na cabeça. Não conhecia a sua patrona, mas sou carioca e fui eleitora dela por sugestão de minha neta Antônia, que me fez ver que Marielle Franco preenchia plenamente o perfil que eu buscava para representar-me. Mulher jovem que, com dedicação e esforço, conseguiram superar todos os obstáculos, idealista, guerreira, sem histórico de corrupção, firme na defesa dos direitos humanos e do fim das discriminações e inimiga da violência de qualquer origem. As mortes criminosas dessa jovem tão valente que traziam a esperança de renovação na política brasileira e de mudanças na nossa sociedade e do seu motorista Anderson Pedro Gomes chocaram-me profundamente. Igual horror me causaram as calúnias e os ataques que, em seguida, surgiram nas redes sociais contra Marielle, inspirados por preconceitos e intolerâncias que são inaceitáveis. Queridos formandos, que vocês tenham escolhido Marielle como patrona e, portanto, como guia e inspiração, mostra que têm consciência da importância da questão da justiça social e dos direitos humanos na sociedade brasileira e no mundo. Mostra que reúne as qualidades de inteligência, sensibilidade e caráter necessárias para trabalhar pelo bem do Brasil e contribuir para fazer dele um país mais justo, desenvolvido e respeitado e para defender internacionalmente as causas brasileiras. No exercício da profissão de diplomata, pensem sempre no interesse nacional, na beleza que há em poder contribuir diariamente de alguma maneira para o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Tenham sempre a coragem de suas convicções e a certeza de que, se o que estão fazendo é para o bem do Brasil, então isso é importante e deve ser bem feito. Sejam corajosos. Não permitam que esses ideais fiquem submergidos na rotina, no desânimo, no apenês ocasional do cotidiano. Faço minhas palavras do secretário-geral, embaixador Marcos Galvão, que, em 2003, para a nifra da turma Sérgio Vieira de Mello, declarou em seu discurso, não caiam nunca na tentação do automatismo burocrático. Sobretudo, isso não vale apenas para as mulheres, não se deixem calar, como fez Penélope diante de Telemaco. Respeitem a hierarquia e a experiência dos mais graduados, sim, mas declarem suas certezas, evitam suas opiniões, apontem os riscos e os acertos das decisões a serem tomadas. Se seus chefes estiverem, como terão, a mesma vontade de servir ao Brasil, o mesmo gosto de trabalhar pelos interesses do povo brasileiro, darão valor ao seu espírito de iniciativa e às suas opiniões, mesmo que possam não estar inteiramente de acordo com elas. de uma vida profissional e de uma vida profissional desafiadora e interessante. Conheci o mundo e grandes personalidades. Fiz muitos amigos que me confortaram nas horas difíceis, pois elas surgem necessariamente em toda a existência humana. Tive chefes que me deram firme apoio nas etapas determinantes do sucesso da carreira. Espero que assim seja também para vocês, queridos formundos. renovo-lhes a expressão da minha gratidão e da minha amizade, as minhas felicitações pela realização do ideal de ingresso na carreira, os meus votos de felicidade pessoal e de sucesso profissional. Este será tanto maior quanto mais determinados, responsáveis, dirigentes e éticos forem no cumprimento de suas tarefas e obrigações como servidores públicos. Ao terminar, homenageie suas famílias, com as quais compartilho a alegria e o orgulho de vê-los iniciar uma carreira tão bela. A vocês e aos seus familiares, meus parabéns. Muito obrigada. Aplausos. 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 Fará uso da palavra o senhor Aloísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Aplausos. Sertíssimo senhor Presidente da República, Michel Temer, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, senhor diretor-geral do Instituto Rio Branco, embaixador José Stanislau do Amaral, embaixadora Tereza Quintela, para a ninfa da turma Marielle Franco, professora Sara Walker, senhora Marinette da Silva e senhor Antônio da Silva Neto, pais da nossa patrona da sua formatura, Marielle Franco, ministro de Estado, aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, pais dos formandos, meus caros formandos. Eu quero começar por agradecer ao presidente Temer a sua honrosa presença nesta cerimônia. Desde o ano passado, vossa excelência retoma essa tradição que é motivo de orgulho para nós, a presença do presidente da República nessa data tão relevante para a vida dessa instituição. a data em que comemoramos, basicamente comemoramos, comemoramos a formatura dos novos diplomatas e também celebramos o aniversário da figura tutelar da diplomacia brasileira, que é o Barão do Rio Branco. Aliás, eu queria mencionar uma passagem do belo discurso que fez hoje o orador da turma, quando ele se refere à necessidade permanente que nós que nos dedicamos à política externa de nos comunicarmos com a sociedade, fazermos com que a opinião pública se apodere dos temas da política externa, mostrando-lhes a vinculação, mostrando aos nossos compatriotas a vinculação íntima que existe entre os desafios que o Brasil enfrenta no exterior, como superá-los, e a superação dos nossos problemas, das nossas dificuldades e dos obstáculos ao nosso desenvolvimento. O Barão do Rio Branco foi capaz de fazer isso. Ele foi ministro de relações exteriores durante muitos anos e, ao mesmo tempo, foi uma figura cultuada no Brasil. a sua, não só a sua, todas as vezes que chegava ao Brasil, depois da sua participação em conferências internacionais, nas quais ele ajudou a moldar os nossos, a definir os nossos limites, ele era recebido com manifestações de enorme gáudio popular. E, quando faleceu, foi objeto também de uma extraordinária manifestação do povo de homenagem a ele, que, de alguma forma, é uma homenagem também ao papel da diplomacia na construção do nosso país. Eu não quero, senhor presidente, não seria o adequado fazer, nesse momento, um balanço do que temos feito sob sua direção no Ministério de Relações Exteriores. Penso que procuramos, aqui no Ministério, sintonizar a política exterior brasileira, os rumos que estamos imprimindo a ela, ao ambicioso programa de reformas que V. Exª empreende na Presidência da República. Eu penso que hoje é, sobretudo, da minha parte, o momento de ressaltar esta alegria daqueles que hoje ingressam nessa carreira e celebrarmos, através dos formandos, esta boa tradição de perseguir o interesse nacional através da sua ação diplomática. busca do interesse nacional que não se desvincula do culto de valores, que são valores, aliás, como V. Exª já se referiu na cerimônia do ano passado, expressos na própria Constituição brasileira. A independência nacional, a busca de solução pacífica das controvérsias, o primado do direito internacional, uma política externa que contribua para o desenvolvimento do país, uma política externa que promova a integração da América Latina do ponto de vista econômico, cultural, político, enfim, uma política externa que, baseada em ideias e valores simples, claros, nos fornece esses valores, guias para nos mover numa situação complexa, que é a situação do mundo de hoje. Vocês, meus queridos formandos, ingressam hoje numa corporação que tem, que é muito ansiosa da sua organização, da sua tradição, do seu valor e da contribuição que presta ao país. E o discurso do orador da turma foi todo ele orientado nessa linha. Um corpo de servidores do Estado, recrutados mediante um concurso duríssimo e é mais uma razão de celebrarmos hoje essa conquista de vocês e dos seus parentes. É uma carreira orientada pelo princípio do mérito, uma carreira estruturada em regras claras e que precisam tornar-se cada vez mais claras e transparentes. nesse sentido, senhor presidente, nós estamos elaborando um anteprojeto que vamos submeter à vossa excelência de uma nova lei do Serviço Exterior Brasileiro que busque exatamente alcançarmos esse objetivo, uma carreira que seja previsível, uma carreira onde a pessoa que ingressa sabe quais são os passos que deve ultrapassar para ter a progressão na sua carreira que haja igualdade de oportunidades a todos na ocupação de postos importantes que possa fazer o equilíbrio entre a presença do diplomata em outros países e a presença aqui na Secretaria de Estado uma carreira previsível imune a ingerências que possam provocar a tão detestada carona daquele que entra que ultrapassa o mérito a avaliação interna avaliação hierárquica em razão de proteções que não levam em conta o mérito das pessoas esse é o sentido que vossa excelência imprime a a sua gestão e eu agradeço imensamente o fato de que o senhor ao longo desses anos desse tempo em que estou aqui no Ministério tenha sempre prestigiado este critério da impessoalidade e do mérito mas que é preciso aperfeiçoar o discurso da da nossa paraninfa nos faz alguns alertas nós temos hoje nessa turma um terço de mulheres o embaixador Stanislaw já me disse que na turma que entra agora essa proporção aumenta ultrapassamos 40% mas além do ingresso é preciso que as pessoas que as mulheres tenham oportunidades na carreira que não sejam em que para que elas possam ascender sem precisar servir de troféu para ser exibido aos outros como como apanágio da igualdade não se trata apenas de ingressar e ingressar já é difícil mas ascender ocupar postos de relevo onde possam ter voz que seja escutada e levada em conta esse ingresso embaixadora foi Tereza Quintela ocorreu em 1918 a primeira diplomata e ocorreu em razão de uma medida judicial a partir de um parecer do Rui Barbosa Rui Barbosa presidente que exarou esse parecer a pedido da candidata que foi a primeira diplomata valeu cidade gramática para abrir a porta para esse primeiro ingresso a lei dizia que o serviço exterior brasileiro estava aberto a brasileiros e se entendia que brasileiros eram o sexo masculino Rui Barbosa então um recurso a gramática elucidou a questão e deu razão a postulante brasileiros brasileiros e brasileiras o que é dramático senhor presidente é que ontem me dizia a embaixadora Tereza Quintela é que durante um período entre 1938 se não me engano e 1954 as mulheres não podiam por disposição expressa da lei ingressar no serviço diplomático serviço diplomático estava aberto apenas a homens sexo masculino e também foi mediante um recurso judicial é que essa porta foi aberta foi aberta e por pessoas valorosas como a senhora e outras tantas diplomatas que souberam afirmar o seu valor ao longo do percurso da vida profissional mas o seu discurso é realmente um alerta uma nos coloca diante da preocupação constante de levarmos em conta essa necessidade de abrir espaço para que as mulheres possam contribuir para a carreira diplomática para a vida dessa instituição na medida do seu valor eu queria seu presidente fazer uma referência também muito emocionado aos pais da Marielle Franco que aqui estão presentes tive a ocasião de conhecê-los quando chegava agora ao ministério acompanhado da minha mulher eu queria dizer ao senhor que sou também pai sou avô a perda de um filho especialmente nas condições de que perderam Marielle é uma ferida que não se fecha nunca e eu espero que essa homenagem que nós prestamos a sua filha possa de alguma maneira confortá-los e dar-lhes a certeza de que aqueles que tentaram matar Marielle pela segunda vez não prevalecerão tentaram matar Marielle pela segunda vez ao espalhar sobre ela a baba nojenta da calúnia saibam que o nome desta turma fará com que o nome dela seja lembrado aqui no Instituto aqui no Itamaraty ele não desaparecerá da nossa memória não apenas porque a figura dela a figura de uma pessoa que lutou corajosamente pelos ideais da igualdade da justiça da não discriminação da da não violência da dignidade da pessoa humana e que por isso mesmo morreu o nome dela não será esquecido mesmo porque os valores que ela defende que ela defendeu são valores hoje amplamente compartilhados pela sociedade brasileira são valores que vem do fundo da sociedade brasileira o Brasil não aceita não aceitará discriminação violência intolerância o Brasil quer viver uma sociedade livre democrática aberta onde o preconceito não prevaleça onde as pessoas possam ser valorizadas por elas mesmas não apenas o preconceito como o privilégio é algo que nós não aceitamos mais o povo brasileiro não aceita mais nessa medida a sua filha Marielle é muito representativa desse país novo que vai lutando para se livrar de coisas antigas velhas arcaicas carcomidas e quer se afirmar como o Brasil que todos nós queremos construir aqui entre nós e que vocês meus caros amigos formandos novos diplomatas contribuirão certamente para fortalecer para nascer para fortalecer ao longo da sua atividade eu desejo que vocês sejam sobretudo muito felizes aproveitem a carreira aproveitem os postos desafiadores não se deixem acomodar pelo culto dos processos que se esgotam em novos processos que não se deixem embotar pela burocracia que vocês que tem já demonstraram serem muito representativos do país pela origem geográfica pela origem social pela formação prévia que tiveram antes de ingressar no Rio Branco vi ontem filósofos médicos militares engenheiros que ingressaram na nossa carreira e que poderão a partir dessa formação da sensibilidade que trazem do Brasil fazer com que realmente vocês sejam como disse o orador a voz do povo brasileiro meus parabéns felicidades a todos neste momento a senhora Sarah Burkett Walker professora homenageada da turma Marielle Franco será condecorada com o grau da Gran Cruz da Ordem de Rio Branco a senhora 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 da Ordem de Rio Branco fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da república eu quero eu quero cumprimentar em primeiro lugar a senhora Marinette da Silva e o senhor Antônio Francisco da Silva Neto pais da vereadora Marielle Franco patronesse desta turma cumprimentar 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 o ministro Aluísio Nunes em nome de quem naturalmente cumprimento todos os ministros aqui presentes quero cumprimentar embaixador Marcos Galvão secretário das relações exteriores a senhora embaixadora Tereza Quintela para a ninfa da turma o senhor embaixador José Stanislau diretor do Instituto Rio Branco a senhora Sara Walker que acabou de ser merecidamente homenageada o secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto orador da turma em nome de quem cumprimento todos os Fernandes todos os formandos e devo dizer inicialmente que nestas cerimônias de formatura do Instituto Rio Branco é extremamente enriquecedor conhecer novas gerações de diplomatas ouvir especialmente o que tem a dizer sobre a realidade nacional e internacional portanto sobre o Brasil e sobre o próprio Itamaraty e eu quero em face do nome da turma que antes de mais nada eu quero associar-me a homenagem que a turma muito adequadamente presta a vereadora Marielle Franco é homenagem que naturalmente toca a todos porque afinal o inaceitável e covarde assassinato da vereadora chocou não apenas o nosso país mas chocou o mundo Marielle teve sua trajetória política brutalmente e covardemente interrompida mas seus assassinos não conseguiram nem conseguirão tal como disse o ministro Luizio Nunes matar o que ela representa Marielle era mulher batalhadora que lutava que lutava por aquilo que acreditava ser o melhor para o brasileiro e para o próprio Brasil as investigações sobre o crime avançam com método e critério as autoridades competentes trabalham para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça eu felicito portanto os formandos por esta por este nome que escolheram como os felicito também pela escolha da Paranifa embaixadora Tereza Quintela que fez aqui um belíssimo pronunciamento e aqui eu tomo a liberdade de dizer quão importante estas falas referentes especialmente a presença da mulher no Itabaraty no corpo diplomático porque foi pelo que entendi a primeira mulher egressa do Instituto Rio Branco a chegar ao posto mais alto da carreira e realmente é interessante este fato eu muitas vezes examino a Constituição ou reexamino a Constituição e verifico que no histórico constitucional a regra da igualdade era uma regra que dizia todos são iguais perante a lei pois bem quando chegamos a Constituinte de 88 nós mudamos esta dicção constitucional para dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres aliás se já houvesse esta dicção constitucional o ministro Aluísio talvez o nosso mestre Rui Barbosa não tivesse que usar aquela expressão gramatical porque hoje está mais claro do que nunca mas para chegar-se a 1988 evidentemente que houve um trabalho anterior extraordinário da mulher brasileira eu me recordo ainda e o Aluísio há de recordar-se quando nos tempos do governo Franco Bontor em São Paulo estou falando de 1982 criou-se pela primeira vez o Conselho Feminino e interessante aquele Conselho o Bontor era muito entusiasmado com os Conselhos senhores formandos senhoras formandas que em qualquer hipótese ele criava o Conselho mas o Conselho que tinha mais relevância no seu governo era o Conselho da Condição Feminina era esta a expressão e estes fatos todos é que levaram naturalmente a chegar à Constituição de 88 para nela esculpir a dicção que acabei de mencionar e foi também confesso para dar um dado pessoal o que me levou a criar então secretário da Segurança Pública em São Paulo a primeira delegacia de defesa da mulher parecia uma coisa até estranha mas evidentemente senhora embaixadora as mulheres quando chegavam nas delegacias não tinham um atendimento adequado até que afinal tendo em vista estes precedentes todos eu mesmo me perguntei porque não crio uma delegacia com uma delegada uma escrivã 10, 15 investigadoras para atender as mulheres teve um sucesso extraordinário tanto que ao longo do tempo muitas outras foram criadas mas isto a significar da longa luta da longa batalha que as mulheres fizeram ao longo do tempo que vejo retratada no discurso da senhora embaixadora e aqui é interessante ao lado do discurso da embaixadora aqui em tela também a condecoração otorgada à professora Sara Walker que é professora que ajudou já fui informado ajudou a formar gerações e gerações de diplomatas brasileiros portanto se me permite eu quero também agradecê-la em nome do governo portanto registrar o nosso muito obrigado também quero eu verifiquei aqui uma homenagem muito singela mas muito correta que é a funcionária Francisca é interessante isto isto revela como a como a turma tem uma concepção social extraordinária porque não apenas homenagear os professores porque afinal em relação aos professores há uma certa reverência naturalmente pelos conhecimentos maiores que podem transmitir mas se esquecem ou poderiam esquecer-se da funcionária que certa e seguramente muito tempo dedicou a acolher e incentivar os senhores formandos e as senhoras formandas portanto também eu tomo a liberdade de cumprimentar a senhora Francisca pelo trabalho que realizou e é interessante neste neste 20 de abril precisamente lá está se celebrando o aniversário de nascimento do barão do Rio Branco que é patrônio da diplomacia brasileira e é um estadista que esteve a serviço no Brasil e por isto o barão do Rio Branco entrou para a história e até eu conto um fato muito particular eu num dado momento apresentei uma tese de doutoramento minha primeira tese versava sobre não havia trabalho escrito sobre isso sobre os territórios federais na constituição brasileira e foi quando fui examinar mais detidamente a atuação extraordinária que teve o barão do Rio Branco na consolidação da ampliação das fronteiras brasileiras e tudo por meio da negociação não por meio de força ou de ameaças mas uma negociação como convém a diplomacia aliás quando incorporado o território do Acre ao estado brasileiro surgiu até uma pendência curiosa porque a constituição de 1891 não previa a figura do território federal e houve uma demanda judicial extraordinária que o estado do Amazonas foi ao supremo para pleitear que a incorporação daquela área de terras deveria dar-se ao estado do Amazonas mas a área era contígua ao estado do Amazonas já que não havia na constituição a figura do território e demandaram pelo lado do Amazonas e pelo lado da União dois juristas extraordinários um o João Luiz Alves civilista e outro o Rui Barbosa e é interessante que ao longo do tempo isto começou em 1903 e 1904 e só se resolveu com a constituição de 1934 que veio a criar expressamente a figura do território federal mas eu relato este fato para revelar que a mim me entusiasmou muito naquela oportunidade a figura exponencial do barão do Rio Branco eu disse interessante como a diplomacia como o diálogo como a conversa como as relações internacionais podem ser muito bem conduzidas por gestos desta natureza por isso quando falo do patrono geral do símbolo da diplomacia brasileira eu digo ao ouvir o ilustre orador formando esta interação com a sociedade o seu discurso mostra que a diplomacia não deve restringir-se apenas a gestos burocráticos mas ao contrário deve tomar contato com a realidade do país e transmitir esta realidade para o exterior e eu que desde algum tempo desde a presidência da câmara desde a vice-presidência e agora tenho tido os maiores contatos com a diplomacia brasileira no exterior eu vejo como ela é respeitada extraordinariamente respeitada e sobre ser respeitada não faltam palavras de elogio ao nosso Itamaraty e aos nossos diplomatas não houve uma ocasião sequer que eu tivesse recebido uma objeção de qualquer natureza ao contrário sempre congratulações portanto os senhores e as senhoras se me permite dizê-lo de fora parte a presença que terão na administração pública interna tem uma tarefa extraordinária que é revelar o bom nome do nosso país aí fora aliás recentemente estivemos eu e o ministro Aluísio Nunes na cúpula para as Américas e lá nós tivemos contato com 12 13 chefes de Estado e é impressionante a imagem positiva que as demais nações têm do nosso país aliás muito diferentemente aliás do que acontece internamente às vezes mas esta boa imagem do país é feita precisamente pela diplomacia brasileira são os diplomatas desses países que transmitem as melhores impressões as melhores e verdadeiras impressões sobre o nosso país de modo que os senhores e as senhoras vai caber essa tarefa naturalmente pautado sempre pelo texto constitucional quando se fala que se vai cumprir esta ou aquela tarefa não se faz por conta própria faz-se em função da expressão maior da soberania popular relatada ou fixada no texto constitucional portanto seguir rigorosamente o que diz o texto constitucional é exatamente fazer com que não haja instabilidade entre pessoas e instituições porque como disse o ministro Aluísio ao mencionar o trecho constitucional que manda por exemplo fazer a integração latino-americana de nações esta é uma tarefa que a soberania nacional entregou ao Brasil a ser exercida por quem? a ser exercida pela diplomacia brasileira portanto senhores formandos eu reconheço que a diplomacia constitui uma atividade repleta de especificidades ninguém é diplomata por oito horas durante o dia é se diplomata vinte e quatro horas por dia portanto o ofício exige uma dedicação permanente exige frequentemente sacrifícios pessoais que não raro se estende aos cônjuges filhos disse até muitas vezes já ouvi isto que a diplomacia é um sacerdócio e talvez não haja exagero nessa afirmação que no caso tal como estou tentando revelar é um sacerdócio consagrado ao Brasil portanto ao cumprimentá-los mais uma vez eu desejo que continuem as tradições do nosso Itamaraty que ao longo do tempo prestigiaram sempre o nosso país no exterior contestaram quando necessário fosse as eventuais agressões verbais ou discursivas em relação ao nosso país e portanto sempre exercitaram um trabalho de engrandecimento do nosso país eu tenho absoluta convicção pelo que ouvi do orador representando portanto a vontade dos senhores formandos e formandas que os senhores repetirão aquilo que a diplomacia brasileira já faz ou seja enaltecer cada vez mais o nosso país muito sucesso aos senhores senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia solicita-se que os presentes permaneçam em seus lugares até a saída do senhor presidente da república e demais autoridades que compõem a mesa do senhor o senhor o senhor Obrigado.